Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre plantas para sua casa virar uma floresta. A primeira delas é a monsteira deliciosa. Monsteira adansone. Monsteira deliciosa Borsigiana Albuvaria Gata. Renda portuguesa. Chifre de viado. Salmambaia jamaicana. Maranta cascavel. Maranta pavão. Maranta tricolor. Alocácia cuculata. Alocácia zebrena. Alocácia saariã. Jiboia prateada. Jiboia neon. Jiboia branca. Filodendro burlimarx. Filodendro miens. Filodendro xanadu golden. Lírio da paz. Lírio do Amazonas. Lírio do Amazonas. Copo de leite. Antúrio. Antúrio. Coelheus. Cingônio. E é isso. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dessas plantinhas na sua casa. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que ama plantinhas. Eu vou deixar meu Instagram. Que é arroba dai underline plantas. Me segue por lá. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.